Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons, os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A, próximo à Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 99932-5780. Vim conhecer. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. Apoio. Estrela Casa Decor. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Watts, DDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Olá, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Lucas e quero te convidar para almoçar comigo no Pulseira de Prata, meio dia e meia depois do TVC Agora. Pulseira de Prata, a mistura que faltava no seu horário de almoço. Ah, Rodrigo, mas se você vem com a mistura que faltava aí durante o Pulseira de Prata, eu, Tati Simo, te convido para aquela sobremesa deliciosa que faltava após o seu almoço comigo no A Casa é Sua. O nosso bate-papo acontece depois do Pulseira de Prata, a uma da tarde. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Pra concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Churrascaria Gramadão, Ótica Estrela Dalva, Stop Car, Funerária Pax Vida, GSM Materiais de Construção, LRG Construtora, Steel Brasil, Posto de Molas Contramão, HDR Solar Energia Elétrica, Espaço VIP, Big Marte Supermercados e Cicobi Nosso. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Oi, gente. Eu sou Ana Cristina Sampos, de Contas Notícias Quentinhas no RCN Notícias, a partir das 6h30 da manhã. Até porque Notícia e Cafézinho precisam ser quentinhos, não é, Dani? É isso mesmo. E depois do Cafézinho com a Ana, eu, Dani Escher, chego dando sequência à programação da TVC com o jornal CBN Campo Grande e as notícias mais importantes do Estado, ao vivo, direto aqui dos estúdios da CBN Campo Grande. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. TVCHD, é você na TV. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11h da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama Materiais para Construção, Postos BRNK em Paraty, Sete Farma, ConstroLuz Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, Varejão das Baterias e CRCVET. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Oferecimento, ConstroLuz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Nós somos a pisadinha da explosão. Essa é para tocar no seu ratinho. E para bombar no TikTok. Avisa para geral. Que hoje é curtição. Avisa para geral. Que hoje o pai tá on. Tô pra me dar bem. Tô pra explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. 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 Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. É a pisadinha da explosão. É para tocar no paredão. É para tocar no paredão. Avisa para geral. Que hoje é curtição. Avisa para geral. Que hoje a mãe tá on. Tô on pra me dar bem. Tô on pra explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Hoje eu tô a mil. Hoje explodiu. Explosão. Explosão. Hoje eu tô a mil, hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da Explosão Aqui no MS pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Explosão 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 como ele funciona. Combinado, Tati? Quem chega com seu destaque agora é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje eu trago uma reportagem super especial do jovem Antony que precisava apenas de uma oportunidade para mostrar o seu talento na barbearia. É daqui a pouco. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para esta manhã de quarta-feira. Seu destaque para hoje, Flávio. Bom dia. Bom dia, Ana. O destaque de hoje é um grupo de ciclistas que resolveu fazer uma caridade para a pai e conseguiu arrecadar 320 caixas de bombom que serão distribuídas para essa Páscoa fazer a alegria dessa garotada. Viu, Ana? Combinado, Flávio. Seis horas e trinta e cinco minutos agora. Seis horas e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de nuvens pela manhã, com períodos nublados e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. O Centro de Monitoramento do Tempo e do clima estima chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento devido à atuação de cavados aliado ao transporte de ar quente e úmido. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Seis horas e trinta e sete minutos agora, seis e trinta e sete. Antônio Luiz, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Já vi três lagoenses de blusa hoje de cedo. Mas já? Pois é. 21 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, 72% umidade relativa do ar e isso explica o tempo também bastante nublado, bem fechado, né Ana? Nossa, a gente está vendo aí quem está pela TVC e pelas redes sociais, imagens do cinegrafista Rosildo Moura. Olha como está o tempo hoje em Três Lagoas, hein? Carrancudo, fechado, tem previsão de chuva e o friozinho chegou, gente. Confirmando aí as previsões meteorológicas, o avanço de uma frente fria aumentou o volume de chuvas e nos próximos dias vai provocar queda acentuada nas temperaturas aqui em Mato Grosso do Sul. A tendência é que esta frente fria avance pelo sul a partir desta quarta-feira e entre a tarde e a noite, viu gente? São esperadas chuvas de intensidade moderada e localmente fortes e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento que podem atingir valores de até 90 km por hora e eventual queda de granizo. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, essas instabilidades ocorrem devido ao avanço de um cavado pré-frontal, sistema meteorológico que antecede a frente fria, provocando aí aumento de nuvens e chuva para praticamente todas as regiões do Estado. São esperados acumulados significativos de chuva que podem atingir valores acima de 40 mm. Além das chuvas, o destaque da Semana Santa serão as temperaturas que ao longo de quinta-feira de amanhã começam a cair aqui no Estado. A meteorologia indica temperaturas mínimas amenas entre 12 e 14 graus para as regiões sul e sudeste. Na sexta-feira, a massa de ar frio avança para outras áreas do Estado que pode registrar temperaturas mínimas em torno de 11 graus. Olha só, na região de Ponta Porã, Corumbá, 17 e 19 graus, viu, gente? Então, frente fria realmente chegando. A gente está vendo imagens aí do Rosildo Moura, né? Para quem está pela TV6 e redes sociais. Realmente, Antônio Luiz, o friozinho começou a dar o ar da graça, né? Começou a aparecer aqui em Mato Grosso do Sul, conforme você disse. Hoje pela manhã já tinha gente de blusa de frio. Pois é, blusa de frio. Bom, eu acredito que o pessoal está acostumado já com uma temperatura bem mais alta do que essa, né? Tem quem sente, né? Como um 20 graus já acha friozinho. Já friozinho, né? Friozinho. Ó, só para se servir de consolo, no Paraná, as temperaturas já estão em torno de 13, 14 graus, tá? É. E aí, a previsão de caída... Também o pessoal já acostumado, né? Aqui não. Hoje amanheceu friozinho mesmo, né? Tempo tá nublado hoje, hein? Fresquinho. Tá, mas tá uma delícia hoje. Eu também gostei, viu? Mas tem sim, tem gente de blusa. Inclusive, quem está de blusa é ele, o Alfredo Neto. É isso mesmo? Ele colocou blusa de frio hoje. Alfredo Neto, bom dia pra vocês. Já sentiu a queda na temperatura, menino? Que isso? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. E é claro que o cafezinho da Dona Severini, que acabou de chegar quentinho, abriu a geladeira, já tô pegando a blusa de frio. Essa aqui já tava preparada desde a semana passada, que toda hora anunciando que o frio tá chegando, já deixei ela reservada, escalada, pra entrar nos 45 do segundo tempo. Pra andar de moto, a gente tem que se precaver. E é claro, já tô pensando, se amanheceu assim, o que pode acontecer no decorrer do dia? É um tema gostoso, é claro, mas pra andar de moto, é sempre bom se precaver. Ana, vamos falar de ocorrências policiais? Parece que o frio deu também aquela espantada na galera e tivemos em poucas ocorrências, mas elas não deixam de acontecer. Tivemos dois trafos de drogas, eu vou começar com um que é um absurdo. Chega a chamar atenção e causar até indignação. Um menor de 17 anos, menor infrator, foi preso ontem de manhã pelo SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, após os policiais do SIG e da 2ª Delegacia de Polícia Civil receberem informação de que esse menor estaria vendendo entorpecentes ali na região do Novo Oeste, no residencial Andorinhas. Foi montada ali uma incursão das duas delegacias. O delegado doutor Fernando Casati junto com o doutor Ricardo Cabanho foi até o local para poder averiguar a denúncia e flagrar o menor em frente a um apartamento sentado, tranquilo, como se nada tivesse acontecido, vendendo entorpecentes. Com ele foi encontrada aí umas tronchinhas de maconha que estaria em seu bolso. E o mesmo tranquilamente confessou para os policiais, teria confessado, segundo relatos dos policiais, que vendem entorpecentes no local. O mesmo levou os policiais até o apartamento onde ele relatou ter escondido uma outra fração de drogas. Lá dentro os policiais encontraram duas pedras de crack, pedras grandes, aproximadamente 50 e 70 gramas. Além de uma balança de precisão, plástico filme para poder fazer as porções de entorpecentes, além de dinheiros que já havia sido adquirido com a venda de entorpecentes. O menor confessou sem nenhum problema que vendia entorpecentes no local, disse para os policiais que a dona do imóvel não sabia que o local estava servindo para esconder a droga, que ele teria escondido ali sem a conivência dela, e que o mesmo não estava muito preocupado, que a droga estava sendo vendida no valor de 20, 40 reais para levantar um dinheiro. O que chama a atenção, Ana? Claro, o menor ele foi levado para a delegacia, prestou depoimento acompanhado dos pais e do conselho tutelar e depois liberado de prática. Como foi feito? Há 30 dias atrás, porque essa foi a segunda vez que ele foi flagrado pela polícia civil vendendo entorpecentes no mesmo modo operantes e da mesma forma ele acabou sendo levado, autuado como menor infrator, processo esse que vai correr pela vara da infância e juventude, mas é claro que por não se tratar de um crime de onda, de grave ameaça para a vida humana, ele acabou liberado para poder viver a vida normal enquanto o trâmite do processo, porque o menor não é processado, mas o trâmite do processo corre pela vara da infância e juventude. O que chama a atenção é que a maioria desses menores infratores, eles mostram um total avesso às regras e às leis quando são confrontados pela polícia, o que mostra aí o que eles tanto têm. Um pouco de ironia quando são pegos, Ana. Exatamente, Alfredo Neto, nem mesmo os pais dão mais conta de alguns filhos, é complicado, mas a gente sabe que a responsabilidade é dos pais, o filho abaixo dos 18 anos é o pai que é responsável, mas é complicado, que tem filho que dá dor de cabeça para os pais, não está escrito, né? Infelizmente, Ana, a pessoa tem que deixar o trabalho, tem que deixar a vida, às vezes, muitos acabam sabendo o que está acontecendo com a vida do filho, sabem as companhias com quem ele está andando, aonde ele está frequentando, mas acaba não fazendo nada porque o filho já começa a confrontar o pai e a enfrentá-los como se estivesse enfrentando o inimigo. Muitos não sabem e acabam tendo que parar a vida, parar os compromissos para poder comparecer a uma delegacia, se colocar à frente de um delegado para acompanhar o depoimento do filho, já que esse menor não pode dar depoimento desacompanhado de um responsável e nem de um conselheiro tutelar, então, acaba aí esse pessoal tendo que se desdobrar para poder acompanhar. e o que chama atenção é que não importou o menor infrator ter sido feito 30 dias atrás, o dedo entorpecentes não bastou 30 dias na rua, ele reincidiu novamente na infração e acabou sendo coletado. Praticamente, o trabalho de enxugar a argila da polícia civil que acaba levando e esses menores acabam saindo. Ana, daqui a pouco eu volto para falar de outro tráfico de drogas, estou tentando levantar as imagens para a gente trazer aqui para os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, de um tráfico de drogas também, só que dessa vez aqui na rodoviária. Rodoviária é essa que dá trabalho para o pessoal que vai embarcar, chegar em Três Lagoas e ontem a força taxa acabou pegando um quilo com uma mulher daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada pela tua participação. Agora são 6 horas e 46 minutos, 6 e 46, tomando um cafezinho aqui que a dona Severina me trouxe, muito bom, um cafezinho quentinho com esse friozinho, né, queda na temperatura, pessoal aqui dizendo que adora esse tempinho, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu confesso que hoje está uma delícia o clima, eu só, antes da gente ir ao vivo com o Flávio Veras, eu quero deixar um recado aqui, atenção motoristas, viu gente, estou recebendo um recadinho aqui do diretor do departamento de trânsito, Flávio Tomé, ele diz, olha, a prefeitura e o departamento de trânsito pedem aos motoristas, se possível, evitar o cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Avenida Rosário Congro, viu gente, principalmente no sentido centro, pois o local no dia de hoje está em obras que vão causar aí transtornos, se possível, priorize a rua João Dantas, Filgueira, com a Avenida Angelina Tepst, então atenção os motoristas, são seis horas e quarenta e sete minutos, a gente sabe que tem muitas pessoas já indo para o trabalho, levando os filhos para a escola, muitas pessoas na sintonia do RCN Notícias, a gente vai pedindo aqui agora para que, se possível, procure então passar pela Avenida Angelina Tepst ou pela Rua João Dantas Filgueira, para quem mora nessa outra região da cidade, do Parque São Carlos, Santos Dumont, ou vice-versa, para quem está no centro e precisa ter acesso ao bairro, procure ir pela Rua João Dantas Filgueira ou pela Avenida Angelina Tepst, viu gente, ou por outras vias, menos a Clodoaldo Garcia, que está bastante complicado o trânsito nesse momento no local, devido a obras ali que começaram a ser executadas, obras de drenagem, uma rotatória alongada será construída ali no local, por conta disso, tem tubulação por lá, ontem a gente passou por ali, estava bastante complicado o trânsito, os agentes de trânsito estão no local, mas o diretor de trânsito está pedindo, para quem puder, evite esse cruzamento, Avenida Clodoaldo Garcia, e Rosário Congro, porque o trânsito está movimentado, tem obras ali no local, está bastante complicado, já já a gente vai ao vivo lá no local também, para a gente acompanhar essa situação e trazer mais informações, tá bom pessoal? 6h48, vamos ao vivo com o Flávio Veras, às 6h48, o Flávio está aí nas ruas da cidade, chega com informações para a gente, antes da gente falar do funcionamento das repartições públicas, porque nós já estamos quase próximo de um feriadão prolongado para os servidores públicos, Flávio Veras, como que está o tempo aí nas ruas da cidade? A gente falou agora há pouco na queda da temperatura, e realmente, dá para sentir isso aí nas ruas? Está um ventinho? Como que está a situação? Bom dia para você! Bom dia Ana, para mim está maravilhoso, eu gosto desse tempo assim, um pouquinho mais fresco e tal, até brinquei na redação ontem, com o pessoal, falei assim, três lagunhas não tem um minuto de sossego, porque mal começou a esfriar, e já a temperatura tinha esquentado à tarde, um sol apino, eu fui fazer matéria à tarde, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, de manhã estava maravilhoso, já às sete e meia, já estava aquele sol estralando, hoje não, pelo jeito Ana Cristina, vai ficar esse tempo agora, dessa forma assim, tempo encoberto, tomara que continue, porque eu adoro, mas tem muito três lagunhas que odeia, que está acostumado com o calor. Agora em relação às repartições públicas, Ana Cristina, o governo do estado divulgou algumas repartições públicas que ficarão paradas, não funcionarão, a partir desta quinta-feira, porque o motivo, é o ponto facultativo, Ana Cristina, a Funtrabe, que é a fundação do trabalho, a Casa do Trabalhador, todas as 32 agências aqui do estado, estarão paralisadas, a de três lagunhas também, compreende a Funtrabe, então estará fechada, só retorna na segunda-feira, o funcionamento normal, agências do DETRAN, também só retornam na segunda-feira, o Fácil, para a cidade que tem o Fácil, aqui em Três Lagunhas, a gente ainda não tem, mas para a cidade que tem o Fácil, também vai ficar paralisada, agência fazendária, também vai ficar paralisada, o pessoal quiser declarar alguma coisa, na agência fazendária do estado, também não vai poder, a Jussemes e os PROCONs também municipais, PROCON estadual também, não vai ter atendimento, e só retorna na segunda-feira, agora estendendo um pouquinho, aqui para Três Lagunhas, vamos trazer o assunto para cá, nas repartições municipais aqui, também não vai ter atendimento, o prefeito Ângelo Guerreiro, decretou ponto facultativo, a partir de quinta-feira, devido ao feriado nacional, e portanto o pessoal que tiver algum serviço a fazer, é bom fazer hoje algo que seja correndo, vai hoje até uma repartição pública, até uma secretaria municipal, para poder adiantar esse serviço, ou então só apenas na segunda-feira, então o pessoal aí do serviço público estadual, também municipal, vai ter esse feriadão prolongado aí, a partir de quinta-feira, viu Ana Cristina, eu volto com você. Tá certo, Flávio, obrigada pela tua participação, gente, tá então, né, os órgãos públicos do Estado e do Município, funcionam somente até hoje, quarta-feira, isso em todo o Estado, inclusive os órgãos públicos do Estado, aqui em Três Lagoas, viu gente, os órgãos municipais também, então as repartições públicas, só funcionam até hoje, amanhã é ponto facultativo, sexta-feira é feriado nacional, sexta-feira é da paixão, e aí, né, esse feriadão prolongado, eu confesso que eu não consegui entender o porquê desse feriado, amanhã, quinta-feira, nas repartições públicas, né, porquê de ponto facultativo, amanhã é alguma data especial, Totó? Que eu saiba não, Ana, que eu saiba não. Eu confesso que eu não consegui entender, assim, esse feriado amanhã, enfim. Mas tá... É, 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 pra quem pode mais, né? É, tá valendo isso aqui. Exato. O problema desse... Só aproveitar pra viajar, né? O problema desse poder mais é com o nosso bolso, né? É. Mas amanhã, gente, ó, não tem atendimento nas repartições públicas, do Estado, do Município, tudo fechado, com exceção daqueles serviços considerados essenciais, né? Que são pouquíssimos. Agora são 6 horas e 53 minutos, 6 e 53, gente. Olha só, e para reforçar a fiscalização nos rios de Mato Grosso do Sul por conta desse feriadão, Semana Santa, a Polícia Militar Ambiental, a PMA, deu início, nesta terça-feira, à Operação Semana Santa, em virtude da tradição religiosa, do consumo de peixe, nesse período, a Polícia Militar Ambiental vai reforçar o policiamento nos rios para coibir a pesca predatória. Com a proximidade deste feriado nacional, a expectativa é que o número de pescadores, turistas e também do Estado aumente significativamente. Só no último fim de semana, 5 pescadores foram presos e autuados administrativamente por pesca ilegal. O comandante da PMA, o Tenente Coronel Ednilson Queiroz, explicou que as penalidades administrativas e criminais são pesadas. As multas podem chegar a 50 milhões de reais e as penas criminais até 5 anos de reclusão. Por isso, a Polícia Militar Ambiental alerta para que todos permaneçam dentro da lei e se utilizem dos recursos naturais dentro do que é permitido pela legislação. A operação que termina na próxima segunda-feira, dia 18, às 8 horas, tem o efetivo de 300 policiais militares ambientais. Está aí, então, né? Os policiais militares ambientais também vão estar atentos, vão estar nos rios, aumentando a fiscalização, porque agora aumenta, né? O número de pessoas nos rios. A pesca está liberada, tem aí a Semana Santa, aumenta o consumo de peixes, inclusive. Então, a tendência é que mais pessoas estejam pescando e é por isso para evitar que as pessoas pesquem aí fora da legislação, fora do que é permitido. É por isso que a PMA vai estar atenta aí nos rios. 6 horas e 55 minutos agora, 6 e 55. Gente, os vereadores de Três Lagoas aprovaram projetos visando palestras em escolas e tratamento de animais custeados aí pelo agressor, viu? Além disso, eles aprovaram também um projeto que cria a Semana do Autista. O projeto que cria a Semana do Autista é de autoria do presidente da Casa, Cassiano Maia, que falou da proposta. Nós apresentamos um projeto de lei para a gente ter no nosso município a Semana do Autismo. Existe no dia 2 de abril o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Então, é um dia mundial para que todos possam repensar e refletir sobre o assunto. Estamos ampliando para uma semana a partir do dia 2 de abril para que a gente possa realmente ampliar as discussões. O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas solicitou também que a Prefeitura faça um levantamento, um censo para saber quantos autistas tem em Três Lagoas. O objetivo principal desse projeto de lei é a minha indicação que eu fiz hoje também na sessão, aonde eu entendia que era um vício de iniciativa do Legislativo, entendo que deve ser um projeto de lei vindo do Executivo e ali eu indico para que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro avalie a possibilidade de fazer um censo quadrimestral da população autista do nosso município para que a gente consiga estar sempre atualizando esse número e podendo contribuir com as melhores políticas públicas de saúde para todas essas crianças. No início do mês, mães de filhos autistas participaram de uma passeata nas ruas de Três Lagoas pedindo políticas públicas para os autistas. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, concorda que é preciso mais investimentos para atender esse público. Esse é o objetivo, é poder estar ampliando todo esse tratamento, esse atendimento, esse acolhimento às nossas crianças para que a gente consiga no nosso município dar o melhor possível a todas elas. Ainda na sessão desta terça-feira, os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria da vereadora Marisa Rocha que dispõe que agressores que cometerem crimes de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido. O custeio de despesas veterinárias, demais gastos decorrentes da agressão, segundo o projeto, ficará sob a responsabilidade do agressor. Inclusive, ele terá que ressarcir a administração pública de todos os custos relativos aos serviços públicos de saúde veterinária prestados para o total tratamento animal. É, tá aí então, né gente, dois projetos importantes foram aprovados na sessão de ontem, né, a semana do autista, muito importante, a gente sabe que tem bastante autistas aqui em Três Lagoas, né, e precisa ter políticas públicas voltadas aí para essas pessoas, precisa de um tratamento melhor, mais adequado aqui na cidade e também foi criado esse projeto aí que prevê essa penalidade para os agressores de animais. Por falar em agressores de animais, vamos ao vivo agora com o Flávio Veras. O Flávio tem informações pra gente a respeito da microchipagem de animais. Esse é um trabalho oferecido pelo Centro de Controle de Zonosos aqui de Três Lagoas através do Castramóvel, é isso, Flávio? Pedir pra você verificar seu microfone aí, está desligado, né, vamos verificar o som aí do microfone do Flávio. O Flávio tem informações pra gente a respeito desta microchipagem, né, que passa a ser oferecida aqui em Três Lagoas pelo serviço do Centro de Controle de Zonosos, né, através do Castramóvel, que inclusive está atendendo lá no Novo Oeste, na escola professora Andréia Martinez, o Castramóvel está lá no local e esse serviço será oferecido pelo Castramóvel. Flávio, é isso? Bom dia novamente pra você. Bom dia, Ana Cristina, desculpa aí o incômodo, a gente teve um probleminha técnico aqui, mas voltamos com as informações, viu, essa chipagem, no caso, a Secretaria Municipal de Saúde falou que ela não servirá pra monitorar os animais e ela também será implementada em animais novos, então, animais mais velhos não terão essa oportunidade de ter essa chipagem. O motivo disso é pra ter o cadastro dos animais, pra não ter aquela questão do abandono, né? Se um cachorrinho for abandonado, consegue identificar o dono, isso é uma questão de controle de zoonose e tal. A gente sabe que aqui em Três Lagos tem muito animal abandonado, muito cães e gatos nas ruas, então, esse controle aí do setor de zoonose é pra tentar identificar os donos e tentar responsabilizar esse pessoal, porque assim, não basta só adotar o animal, né, Ana Cristina? Tem que fazer, tem que cuidar direitinho, tem que alimentar e caso a pessoa não cuide, não alimente, ela pode ser responsabilizada, viu, Ana Cristina? Essa chipagem, como eu já havia dito, é bom reforçar, ela não serve pra monitorar os animais, ela só serve pra identificar os animais. Então, o dono do animal, a prefeitura não vai ter controle pra onde esse animal vai ou volte, ela não é esse tipo de coisa. e é uma coisa, é um procedimento muito simples, viu, Ana Cristina? Ele entra ali, é subcutâneo, é em cima ali, entre a pele e o músculo, não dói nada pro animal, o animal não vai sentir nada. Eu já tive um cachorrinho, ele já recebeu esse tipo de tratamento, é bem tranquilo, é algo que eles não se incomodam, então, o pessoal que tiver preocupado também, preocupado com o seu cãozinho, e achar que o animal vai sofrer, ele não vai sofrer, portanto, leve o seu animalzinho, principalmente os novos, né, porque animais mais velhos, a prefeitura não vai fazer esse procedimento, leve até o controle de zoonoses e faça essa chipagem, que é muito importante pra prefeitura, pra ter a prefeitura saber quantos animais existem na cidade. Eu volto com você até os estúdios, Ana Cristina. Obrigada, Flávia, pela tua participação, sete horas e um minuto, agora? Sete e um, gente, agora em a pouco, olha só, gente, já já, inclusive, vou falar sobre a questão do hospital regional, muitas pessoas perguntando sobre contratações, como vai funcionar esse processo, já já, todos os detalhes, e fiz uma entrevista aí com o diretor do hospital regional de Três Lagoas, já já, vocês vão saber com exclusividade aqui no RCN Notícias, como será esse processo de contratação? Quando vai começar? Daqui a pouquinho, todos os detalhes, serão 500 pessoas contratadas para trabalhar no hospital regional, daqui a pouquinho eu vou passar todos os detalhes, tá? Agora, em a pouco, a gente estava falando sobre ponto facultativo, feriadão prolongado, né? Eu recebi um recadinho do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, né? Ele que é católico, falando aí o porquê da quinta-feira santa, né? A gente sabe, né, Cândido? Mas é que a gente não consegue entender porque de parar as repartições públicas, né? Se tem necessidade para isso, a gente entende, enfim, é complicado. A sexta-feira ainda tudo bem, né? Realmente é uma data significativa para o mundo católico, agora a quinta-feira. É importante, tem o seu significado, só que daí parar, parar o atendimento público é umas coisas que eu não... Enfim, eu respeito a opinião de cada um aí, mas... É... Ah, inclusive a Cris Móis, ela está dizendo aqui, cadê o recadinho da Cris? Ela mandou o recadinho pelo Facebook aqui da Cultura e TVC, ela diz, bom dia, Ana Cristina, quinta-feira será o pré-feriado, é o esquenta de sexta. Ô, Cris, obrigada pela sua participação, viu? O Everton Barbosa disse, olha, já não chega a pandemia ter fechado tudo por muito tempo, agora vem esse ponto facultativo, pois é, né, gente, emenda quinta, sexta, sábado, domingo, esse negócio de doido no Brasil, né, mas está valendo. Obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, nós vamos ao intervalinho, já já a gente vai falar sobre o hospital regional, sobre o processo de contratação, daqui a pouquinho a gente vai falar dessas obras aí na Rosário Congro também, atenção, viu, você motorista, você que está, ligou o radinho agora, ou a TV, ou as redes sociais, atenção, o Departamento de Trânsito pede para que você evite passar aí pelo cruzamento da Avenida Rosário Congro com a Filinto Miller, viu, gente, use outras vias, a Angelina Tebte, a Rua João Dantas Filgueira, outros caminhos que tem para você conseguir ter acesso de um lado ao outro da cidade, porque esse cruzamento está em obras, está bastante complicado, o trânsito tumultuado ali, então, para evitar acidentes, inclusive os agentes estão no local, mas para evitar acidentes, e uma lentidão, inclusive, no trânsito ali, para evitar que você demore, de chegar ao serviço, ao seu compromisso, evite de passar nesse cruzamento da Clodoaldo Garcia com a Rosário Congro, tá, gente, está em obras, e já, já, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, e daqui a pouquinho, então, a gente traz mais informações do setor policial, vamos falar do hospital regional, das contratações, temos muitas informações no RCN Notícias desta quarta-feira. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, a CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Todo trabalhador, ele almeja, né, ter um pedacinho de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então, há 16 anos esperando esse título e não veio. O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil, o Itamaraty. Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul. Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra. A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Empresário, agora o papo é com você. Faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul. Além dos mais de 90 anos de história, a nossa associação coleciona feitos, fazendo de Três Lagoas, uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia. Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição. E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais. Faça parte do nosso time. Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, e o Alessandro, né? Ainda está todo feliz da vida com a vitória do Palmeiras, né? Nosso colega de trabalho aqui. Foi 8 ontem, Antônio Luiz? Palmeiras ganhou de 8, é isso? Pois é, tiraram o pé da lama, viu? 8, e outra, o pessoal fala que o Palmeiras joga retrancado, não sei a que jeito, né? 8? 8? 8 a 1, 9 gols em uma partida. Já estava insuportável aguentar esses palmeirenses, né? Por conta da vitória sobre o meu São Paulo, agora então de 8, hein? Pelo amor de Deus. Agora vai ser difícil, viu? É, parabéns ao Palmeiras, né? Pior que corintiano e são paulino. Nossa, está chato, né? Esses palmeirenses, né? Então, mas está valendo, é nada. Parabéns ao Palmeiras, eu brinco assim com o esporte, futebol, mas Palmeiras está com timaço mesmo, viu? Tem que reconhecer. 7 horas e 7 minutos, 7 e 7, já já a gente fala sobre as contratações para o hospital regional. Tem só você que estava perguntando como será esse processo de contratação, começa essa semana, viu gente? Já já eu passo todos os detalhes, porque a gente vai falando agora que empresários e ciclistas aqui de Três Lagoas se mobilizaram para realizar uma Páscoa mais que especial para os alunos da PAI aqui de Três Lagoas, gente. O ato de solidariedade contou com, no mínimo, 150 ciclistas que doaram 324 caixas de bombons que prometem fazer alegria aí dos estudantes da PAI. Um sorriso. É isso que o chocolate é capaz de despertar em um adulto. Imagine em uma criança. ainda mais aquelas atendidas pela PAI. Um ato de amor promovido pelos ciclistas que arrecadou caixas de bombom para serem distribuídas aos estudantes da entidade nessa Páscoa. Pois ninguém deveria passar essa data tão especial sem o tradicional chocolate. Um dos idealizadores da iniciativa denominada Pedal de Páscoa é o empresário e dono de uma bicicletaria de Três Lagoas, o Wilson. Ele conseguiu reunir empresários do setor bem como a Associação Três Lagoense de Ciclistas Ateciclo. O grupo é formado por 150 amantes do pedal que doaram 324 caixas que prometem fazer a alegria dos alunos com necessidades especiais. Olha, é um projeto que foi feito assim no susto que graças a Deus deu tudo certo e a intenção é fazer outros projetos em prol da Pai porque a dificuldade é grande e o ciclista hoje está em alta o ciclismo está em alta e daí o pessoal concordou todo mundo gostou foi servido um café da manhã lá no distrito do Arapuá na chácara da minha irmã e do meu cunhado um mega café para agradecer eles para receber o ciclista deu um percurso de 108 quilômetros 154 lindas 54 voltas a C. Juvel entrou em parceria com a gente a Prefeitura Municipal a Polícia Militar Municipal a Secretaria de Trânsito do Município a Polícia Rodoviária Estadual e o pessoal da saúde também nos apoiou foi um evento grandioso que acredito que a gente vai ter que fazer segunda edição para presidente da Ateciclo Romilda Moura por causa do pedal solidário não é só os alunos que ganham mas também aqueles que fazem o ato solidário que também puderam desfrutar de um evento com toda a infraestrutura como o pedal de Páscoa todos ganhamos nós ganhamos com experiência porque nós estamos recentemente fundados e então trabalhar a logística desse evento assim dessa proporção foi uma experiência inédita para nós e também ganhamos em termos de conhecimento das autoridades que nos abriram as portas quero aqui já destacar que sem o apoio do governo municipal nós não teríamos conseguido uma ambulância para socorrer na eventualidade a polícia rodoviária estadual para fazer toda a segurança do nosso percurso na MS depois a polícia militar na própria região do Arapuá e as guardas de trânsito aqui no percurso dentro da cidade então assim foi uma união de forças participaram dessa iniciativa 150 ciclistas que conseguiram arrecadar 324 caixas contando com outras contribuições cada aluna aqui da Pai terá direito a duas caixas para levar um sorriso a mais nessa Páscoa para a coordenadora pedagógica da instituição Lígia Souza essas doações vão além do produto doado em si ou qualquer contínio de dinheiro pois demonstra um ato de generosidade é assim um significado de muito amor não só pelas crianças mas pela profissão que nós exercemos dentro da instituição essas parcerias não só com a sociedade com as empresas também e nós sempre buscamos e fomos bem sucedidos no nosso desempenho desse trabalho com o pessoal da sociedade o projeto também tem o apoio da prefeitura de Três Lagoas quem idealiza esse tipo de ação na administração municipal é a primeira dama do município Lady Daiane Franco Ferreira para ela a junção entre sociedade civil e o poder público é fundamental para construir uma sociedade mais igualitária eu acho assim que é um um evento de grandiosidade para nossas crianças agora semana que vem a gente comemora a Páscoa e veio no momento certo para as nossas crianças essas doações então a gente se alegra o prefeito agradece fica lisonjeado que deu tudo certo para eles este evento e que a gente possa realizar mais que a gente possa fazer o social com as parcerias das mulheres que são todas do lado feminino que tem essa grande força aí na nossa cidade já para a coordenadora regional de educação Marisete Bazé ela reconhece a importância de uma ação como essa que contribui para a paz uma instituição que auxilia na educação de crianças adolescentes e adultos com necessidades especiais como educadora nós temos que estar envolvidos nesses projetos participar das ações sociais e isso para nós é muito importante porque também é ajudar o pedal e fazer essa ação social por que na PAI? porque a PAI está sempre ligada a gente e a gente sabe da necessidade dessas crianças e isso é muito importante e isso faz bem para a alma os bons exemplos que a gente tem que praticar na vida 7 horas e 13 minutos agora 7 e 13 já já a gente passa todas as informações a respeito das contratações para o hospital regional de Três Lagoas porque nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto o Alfredo chega com mais informações para a gente do setor policial Alfredo é com você Ana voltando a falar de tráfico de drogas ontem à noite a polícia militar por meio da força tática fazia rondas ali na rodoviária para tentar coibir aquela perturbação dos andarilhos os viciados em drogas que ficam pedindo às vezes até ameaçando coagindo as pessoas a darem dinheiro e durante ali as brigas entre eles eles acabam levando a confusão para dentro da rodoviária alguns até molestando mulheres e passageiros que por ali passam a polícia tentando fazer aí esta coibição de delitos acabou ali flagrando uma cena inusitada uma passageira que esperava o ônibus para o interior paulista acabou ficando nervosa com a presença da polícia militar os militares repararam que ela estava andando para lá para cá toda hora no telefone tentando se esquivar da visão dos militares e assim que o ônibus chegou ela começou a tentar disfarçar o cabelo tentando tampar o rosto para não ser identificada pelos militares fato esse que chamou a atenção dos policiais e resolveram fazer uma verificação de o que estava acontecendo ver se a mulher não tinha passagem na polícia se não estava comandado de prisão então foi feita uma abordagem não foi feita uma revista pessoal a mulher foi requisitada ali a documentação onde foi feita uma busca no sistema da Secretaria de Segurança Pública de Justiça aonde não constou nenhum mandado de prisão mas sim a ligação com o crime organizado aonde já tinha passagens por trape então foi submetido a revista dela numa bolsa que ela estava carregando a bolsa dela foi revistada e no interior dessa bolsa os policiais conseguiram localizar um quilo de maconha embalados escondidos em uma blusa de frio a mulher confessou aos policiais que teria vindo a Três Lagoas a mando de um conhecido na cidade de Mirandópolis para pegar este um quilo de maconha com uma pessoa desconhecida ali na rodoviária e que dali ela voltaria para Mirandópolis carregando este um quilo de drogas e receberia cento e oitenta reais pelo trabalho criminoso agora sem os cento e oitenta reais a mulher pode aí estar sujeita a pegar uma pena de seis a doze anos de cadeia vai responder o processo em regime fechado porque o tráfico de drogas é inafiançável e a mulher de vinte e seis anos vai ter que cumprir pena aqui no sistema prisional sul-mato-grossense aproximadamente aí cerca de cento e oitenta quilômetros de distância da terra natal dela que é Mirandópolis no interior paulista para a polícia civil ela contou a mesma história diz que teria sido contratada por um conhecido em Mirandópolis recebida essa oferta para pegar o entorpecente aqui em Três Lagoas receberia cento e oitenta reais pelo trabalho e acabou detida em flagrante Ana tá certo Alfredo obrigado pela tua participação gente olha só pra quem mandar recadinho aqui para o WhatsApp da Cultura ITVC ou 999840163 999840163 vai estar concorrendo a ingressos para o churrascagem o maior churrasco que vocês já viram aqui em toda a nossa região em todo o estado e também uma cesta de produtos da Copenhague viu chocolates deliciosos então pra você concorrer pra você participar é facinho é só você mandar seu recadinho aqui para o 999840163 colocou lá você vai receber ali um formulário pra preencher bem rapidinho colocar o seu nome bem rápido e você já vai estar concorrendo tá bom então nosso WhatsApp 999840163 999840163 manda seu recadinho preenche o formulário você vai estar concorrendo ingressos para o churrascagem e também uma deliciosa cesta de produtos da Copenhague 7 horas e 18 minutos 7 e 18 vamos ao vivo com Flávio Veras novamente que está com Flávio Tomé que é o diretor do departamento de trânsito agora em a pouco nós falamos aí a respeito dessas obras na avenida Rosário Congro no cruzamento com a Filinto Miller Flávio como que está a situação por aí qual a importância dos motoristas evitarem nesse momento estar trafegando por essa região da cidade Oi Ana Cristina eu falo ao vivo aqui com o meu meu chará o Flávio diretor do departamento de trânsito ele vai dar mais detalhes sobre essas obras que está causando um pouquinho de transtorno para os motoristas que trafegam por essa região mas assim é para um bem maior vai ligar outras avenidas aqui da cidade vai ligar uma avenida importante aqui da cidade e quem vai trazer esses detalhes é o Flávio Tivemos um probleminha aí no link travou o link já já o Flávio volta ao vivo com o Flávio Tomé o diretor de trânsito para a gente falar a respeito dessas obras no cruzamento da Filinto Miller com a Rosário Congro já já todos os detalhes a gente já vai avisando aí os condutores para que evitem transitar nesse perímetro da cidade nesse trecho da cidade cruzamento da Rosário com a Filinto Miller por conta dessas obras e não é só aí não viu gente que está tendo obras que está esse transtorno no trânsito outras regiões da cidade também no cruzamento da Duque de Caxias com a Coronel João Dantas Filgueiras ali na região da Feira Central porque está em obras ali também em frente à feira aquela região por conta disso o trânsito está bastante complicado a gente recebeu recadinho aqui também de outros trechos da cidade por exemplo na extensão da Rosário Congro que está passando por recapiamento também está bastante complicado o trânsito então se vocês puderem evitar de passar por essas regiões que estão recebendo aí a pavimentação o recapiamento essas obras assim vocês evitam de repente um acidente de trânsito e também por conta da demora a gente sabe que aí o trânsito fica mais lento tem muitos veículos acaba tendo aquele engarrafamento então evite estar passando aí nesses trechos da cidade tá bom gente já já a gente volta com o Flávio Veras conversando ao vivo com o Flávio Tomé diretor do departamento de trânsito eu quero agradecer também aqui a audiência da Vera Araújo ela diz bom dia Ana e o friozinho chegou né tenha um bom dia Deus abençoe nosso dia amo ouvir o seu programa gostaria de fazer uma pergunta aos idosos né que não tem 60 que tem 60 anos pra cima porque no coletivo só carrega idosos sem pagar se tiver 65 anos tem que ser acima de 60 né 60 exato 60 a não ser que tenha um limite de vagas mas é acima de 60 Vera obrigada viu minha querida pela sua participação a gente vai checar aí com a empresa responsável pelo transporte público sobre essa questão porque que estão transportando sem pagar somente idosos acima de 65 anos aqui em Três Lagos vamos checar essa informação tá bom minha querida muito obrigada pela sua audiência também quero mandar um abraço aqui para Rosa Oliveira na sintonia mandou bom dia a Selma Carneira ela diz bom dia é difícil um funcionário da prefeitura e do estado trabalhar normal são lentos né e com esses mimimi de férias é pra acabar com a nossa paciência que a gente falou agora há pouco né ponto facultativo nas repartições públicas né hoje só até hoje tem atendimento nas repartições públicas o expediente encerra hoje aí só volta segunda-feira da próxima semana sem contar que na próxima semana tem feriado também né o Adilson Pereira diz pois é Ana semana que vem quinta-feira da semana que vem tem feriado de novo dia 21 e 22 emenda meu Deus do céu já acabou o carnaval não pro Brasil funcionar normal Antônio Luiz? pois é era pra ser assim né acabou o carnaval mas vai ter carnaval nessa semana também ah eu não dou conta do Brasil não gente eu não dou conta carnaval é meio fora de álcool época né carnaval na semana santa pode isso é depois do sábado de Lelô eu acho que vale tudo né não mas tem a Globo vai transmitir carnaval sexta-feira tem carnaval no Rio de Janeiro como é que vai ter feira de cinzas daí não tem gente eu não consigo entender esse Brasil alguém me explica como que funciona porque que o Brasil é assim carnaval não é fevereiro não teve em fevereiro fica pro ano que vem como assim o Natal se for ah não dá pra comemorar o Natal dia 25 vamos comemorar em janeiro não gente parece que é uma coisa que tem que ser imprescindível tem que acontecer é no dia é data né é uma data não é festa as pessoas se preocupam com a festa ai não dá gente o Brasil é por isso que o Brasil tá assim desse jeito né só andando pra trás 7h23 vamos ao vivo novamente o link ok agora vamos lá então o Flávio Veras está com o Flávio Tomé o diretor do departamento de trânsito vamos falando aí a respeito dessas obras na avenida Rosário Congro cruzamento com a avenida Filinto Miller atenção motoristas oi Flávio já está tudo ok vamos lá com as informações é isso mesmo Cristina eu falo aqui ao vivo aqui da Rosário Congro onde está acontecendo algumas obras aqui para melhorias essas obras vão causar um pouquinho de transtorno mas são para melhorias aí para o motorista para o tráfego de veículos e também de ciclista viu Ana Cristina porque aqui é um local que recebe muitos ciclistas Três Lagoas é uma cidade que é considerada uma cidade que tem muitos ciclistas então os motoristas que passarem por esse local tem que ter atenção além das obras também com os ciclistas e para falar sobre essas obras aqui e o que vai ser interditado hoje a gente fala com o Flávio Tomé que é diretor do departamento de trânsito daqui de Três Lagoas Flávio me explica um pouquinho o que vai ser feito aqui e quais teixos serão aqui impedidos aqui do trânsito para orientar os motoristas Bom dia Flávio bom dia Ana bom dia a todos os ouvintes espectadores internautas do grupo RCN olha nós estamos passando aqui por uma obra uma grande obra que será a interligação da avenida Rosário Congo com a Glodualdo Garcia com a Custódio Andres que começou a obra que será uma obra que vai mudar o trânsito da nossa região mas para isso acontecer a obra gera transtornos e hoje é um dia que vai causar muitos transtornos por que? vai ser feito o ramal de drenagem interligando a tubulação que existe na Rosário Congo que é o extravasor da Lagoa com a tubulação que vai servir a essa avenida Custódio Andres então a avenida o acesso quem está na Clodualdo Garcia não poderá trafegar sentido Filinto Miller todos os motoristas e usuários terão que entrar aqui na Rosário Congo que vai causar um grande transtorno causando reflexo principalmente no cruzamento da Paranaíba com a João Silva na Paranaíba na João Silva com a Bruno Garcia às vezes até na Munir Tomé naquele semáforo que nós temos localizado ali na João Carrato com a Paranaíba também porque como todo o fluxo será desviado a gente acredita que vai ter reflexo nós estaremos com os agentes de trânsito em todos esses locais dizer às pessoas que às vezes ela vê o agente indicando uma situação não é blitz isso é uma indicação para onde seguir o fluxo porque as pessoas a gente percebe que às vezes fica com receio achando que estava acontecendo uma blitz com os agentes de trânsito não eles estão aqui para orientar e ajudar na fluidez do trânsito certo Flávio Ana o Flávio te ouve se você quiser fazer alguma pergunta sobre essas obras ele está te ouvindo sim Flávio obrigado por atender a nossa equipe informações importantes porque aí realmente uma região que tem muito fluxo muitas pessoas passam por esse local então a ideia Flávio a orientação de vocês é que as pessoas evitem passar pela Clodoaldo Garcia nesse momento para quem vem bairro centro e quais seriam as alternativas qual é o melhor caminho Flávio para quem para não passar nessa região da cidade Ana o pessoal que está aqui nessa região do Nossa Senhora Aparecida Santos Dumont São Carlos por favor acesse pela rua João Dantas Filgueiras que tem um fluxo bom tem um semáforo ali que funciona muito bem ali nós temos a rua Duque de Caxias que é uma via boa que dá uma fluidez muito boa a pessoa que estiver ali no Maristela é ali no na Vila Verde venha pela Avenida Angelina Tebbit também tá pela beira da Lagoa porque também vai evitar esse fluxo aqui a gente sabe que esse fluxo aqui nesse local que nós estamos é o cruzamento de maior movimento na cidade tá Ana então a gente pede a compreensão dos moradores principalmente na data de hoje porque nós vamos estar com vai rasgar a avenida para poder passar essa tubulação não sei se vocês sabem mas ali era a passagem antiga do trilho de trem e os trilhos não foram retirados eles foram jogou uma massa de CBUQ por cima que nivelou o cruzamento hoje vai ter que ser retirado esses trilhos então por isso que a gente pede a compreensão de todos os motoristas se possível evitar esse cruzamento na data de hoje a empresa vai fazer a interdição agora às 7h30 tá e eles informam que até as 18h eles querem terminar esse serviço tá aí amanhã volta a normal como estava sendo esses últimos dias Davi qual que é a previsão para a conclusão dessa obra aí qual que é a previsão para concluir essa obra aí olha a obra toda ela vai ter um prazo ainda mais uns 90 dias a empresa acredita que termina tá Ana vai depender muito assim de chuvas transtornos que possam acontecer mas a previsão é essa mais uns 90 dias mas nós estamos trabalhando com eles com reuniões diárias definindo como serão as interdições semana passada a gente fez uma interdição nós dividimos o fluxo na Rosário Congro em vai e vem em sentido duplo de circulação então todos os dias vão ter alterações do trânsito aqui para a gente tentar ajudar o usuário que trafega nessa região não sofrer tantos transtornos tá tá certo Flávio aproveitando a oportunidade falando desta obra aí depois de concluir dessa rotatória alongada essa intersecção vai continuar do mesmo jeito por exemplo na avenida Rosário Congro você precisa pegar a avenida Filinto Miller e fazer o contorno para ter acesso a Filinto Miller vai ter uma passagem direto para a aparício da Silva Camargo após conclusão dessa obra ou não? vai sim Ana quem está na Rosário Congro sentido Lagoa vai poder cruzar direto aqui tá acessando a aparício e também quem estiver na Rosário Congro vai poder acessar direto a Clodaldo Garcia não vai precisar mais fazer aquele retorno que nós temos hoje ali na rua Paranaíba então nós vamos modificar aquele semáforo e colocar um outro semáforo nesse cruzamento aqui porque aqui vai ser uma via de grande fluxo que quando a custódia de André estiver totalmente concluída todo esse pessoal que mora no Novo Oeste que mora ali próximo ao cemitério acessará o centro da cidade por essa avenida então esse cruzamento que vai ser totalmente remodelado vai ser criada uma grande área verde aqui vai ser uma obra que vai ficar muito bonita e muito boa para os usuários foi pensado tanto a questão estética quanto a questão assim dos usuários da mobilidade urbana pois é isso é muito bom Flávio porque eu me recordo quantos acidentes já aconteceram nesse cruzamento da Rosário Congro com a Filinto Miller né e as pessoas cobravam muito ah você tem que dar a volta na Paranaíba lá fazer aquele retorno demora para você conseguir ter acesso vem muito veículo pela Filinto Miller quem está na Rosário Congro e as pessoas gostariam de ter esse acesso mas sem essa obra isso não seria possível na época muitos anos atrás na época dos trens até se cogitaram construir um viaduto na verdade começaram esse viaduto que nunca foi concluído enfim mas agora é uma obra que realmente está acontecendo e vai resolver todo esse conflito viário aí Flávio sim vai resolver todo esse conflito viário Ana nesse local especificamente mas também Ana ele vai melhorar o fluxo por exemplo na Angelina Tebit que a gente sabe que é uma via estreita que traz todo o fluxo lá da região dos predinhos do Santa Luzia do Bela Vista e as pessoas acessarão pela custódia Andres então é uma obra de alcance muito grande ela não é uma obra que vai resolver apenas localmente aqui ela vai atender várias regiões da cidade que a gente sabe que Três Lagoas sempre foi uma cidade estrangulada quem morava do outro lado da linha só tinha dois três acessos que seria pela Clodoaldo Garcia e pela João Dantas e agora nós estamos abrindo a cidade com esse novo acesso com a Angelina Tebit com a Marcílio Dias que já foi concluída com a Marechal Deodoro então são várias interligações que nós estamos fazendo para melhorar esse fluxo interligando a cidade um lado com o outro Vilha ótima informação viu Flávio é isso que a gente quer ver esse desenvolvimento da cidade melhorias no trânsito muito bacana esse projeto de mobilidade e tem outros pontos da cidade também Flávio que estão em obras que é preciso que os motoristas tenham atenção como na própria Rosário Congro que está passando por recapiamento né a Avenida Rosário Congro hoje está com quatro obras diferentes nós estamos com essa obra aqui na custódia Andres com a Filinto Miller nós estamos com o estacionamento da feira que também está impactando no trânsito dela nós estamos com o recapiamento ali do hospital até na Ranufo Marques Leal e nós estamos começando também aquela pavimentação da Rosário Congro ali até na Avenida Padre João Tomes para interligar com o Jardim dos IPs então só essa avenida está com quatro obras o prefeito Ângelo Guerreiro ele investiu está investindo muito nessa avenida aqui porque ele sabe que é a avenida de grande importância para a nossa cidade que interliga muitos bairros em várias regiões então só para a gente ter ideia só nessa avenida são quatro obras tá certo Flávio a gente quer agradecer os dois Flávios né nosso repórter Flávio Veras e o Flávio Tomé diretor de trânsito pelas informações informações importantes nesta manhã de quarta-feira viu Flávio obrigado Ana obrigado a todos vocês aí a gente precisa do apoio da comunicação para poder informar a população sobre as horas que estão acontecendo e para evitar o transtorno aos usuários da via muito obrigado Ana pelo espaço aberto estamos à disposição é isso aí Flávio Veras obrigado obrigado ao Flávio Tomé sete horas e trinta e três minutos agora sete e trinta e três nós vamos no intervalinho já já a gente volta para falar sobre o hospital regional sobre contratações temos muitas informações no RCN Notícias ainda é rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você a CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas Ela está de volta Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir um evento com muito muito fogo de chão Estamos preparando um evento como você nunca viu Shows regionais mais de 10 estações de carne premium e muita diversão Dia 16 de abril na instância Papilom Todo trabalhador ele almeja ter um pedacinho de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio O governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra A gente vai ser dono do pedacinho de terra Governo Federal Pátria Amada Brasil No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Agora são 7 horas e 36 minutos 7 e 36 Bom dia Muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia pessoal interagindo com a gente querendo concorrer aos brindes ingresso para o churrascagem cesta de produtos da Copenhague chocolates deliciosos pessoal interagindo aqui com a gente tem tantos recadinhos gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC pessoal perguntando também respeito de obras calma que a gente vai respondendo aos poucos viu gente são muitos recados aqui tem que ter bastante calma tá bom gente muito obrigada pela participação de todos vocês daqui a pouquinho eu leio os recadinhos tá bom quer concorrer quer participar basta você mandar seu recadinho para o 9 99840163 999840163 é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC você vai receber aí né você manda um oi quero concorrer vai chegar um formulário para você preencher rapidinho você coloca teu nome ali preenche o formulário você já vai estar concorrendo ingressos para o churrascagem e também esta cesta deliciosa aí com produtos da Copenhague 7h37 a gente vai falando agora sobre o hospital regional muitas pessoas estavam perguntando a respeito do funcionamento do hospital regional a respeito das contratações pois é gente o hospital regional de Três Lagoas está pronto o governo do estado já entregou a estrutura do hospital para a organização social que vai administrar o hospital que é a Água né o Instituto Água que foi o vencedor da licitação eu conversei com o diretor geral do hospital o Demetris de Lago Pareja ele que veio de Ponta Porã onde também administrava o hospital de lá que também é administrado pelo esse instituto pela organização social ele veio para Três Lagoas assumir esse desafio né aceitou esse desafio e a gente conversa então com ele agora para saber um pouquinho mais a respeito do funcionamento do hospital regional sobre esse processo de contratação quais serão os próximos passos a partir de agora e já estamos na fase de implantação realmente esse é um hospital que não vinha em funcionamento né ele tá vai ser dado o início a ele então ele carece de algumas outras algumas outras etapas na implantação dele então nós vamos dentro do nosso projeto de trabalho dentro do plano de trabalho existe um planejamento um processo para implantação plena do hospital essa implantação plena ela tem algum período de tempo a gente estima pelo menos uns cinco a seis meses se não por contrato a gente teria até oito meses mas com certeza isso deve ser antecipado na nossa pretensão inicial já em junho tá fazendo a contratação a efetivação dos funcionários a recepção dos funcionários e a partir de 15 de junho já ter toda a parte ambulatorial em funcionamento porque dia 15 de junho foi o prazo né divulgado pro início do funcionamento do hospital o processo de contratação ele deve se dar antes isso nós estamos a partir de essa semana ainda nós já estamos publicando no site do no sítio do eletrônico da instituição do instituto aqua instituto aqua.org.br já vai ter ali o local para aqueles pretendentes aos cargos fazerem o seu cadastramento e aí serão chamados ali já vai haver uma pré-seleção e serão chamados para entrevista aqueles que foram pré-selecionados e de tal forma que nós temos agora o resto de abril e mês de maio para a equipe de trabalho ser montada e organizada para que em 15 de junho primeiro de junho na realidade nós queremos iniciar fazer todo o treinamento ter pelo menos 15 dias para treinamento de cada funcionário que adentrar a unidade e aí a partir de 15 de junho ter o trabalho então nós temos esse período de tempo aí com tranquilidade a gente vai fazer essa seleção mas a partir dessa semana já o pessoal pode procurar no site institutoacua.org.br já vamos ter ali a seleção para Três Lagoas e vocês vão começar essa contratação de 500 funcionários foi o que foi divulgado já de imediato ou vai ser em etapas? Sim vão ser como o processo vai ter de implantação ele é paulatino nós vamos fazer essas contratações também obviamente que não temos como contratar todo mundo e disponibilizar tem alguns setores como o administrativo que você já vai precisar de ter praticamente todas as funções ocupadas mas enfermagem por exemplo a própria medicina os próprios médicos a gente vai contratar conforme for a venda da implantação E o processo de eleição o próprio instituto faz ou vocês contratam uma empresa para fazer esse processo? Não, o próprio instituto faz nós temos toda a estrutura o instituto o AQUA hoje tem mais de 9 mil funcionários no Brasil todo então é uma instituição que tem já um know-how bastante grande nisso aí e é feito pela própria pela própria instituição Vocês inclusive já tem experiência nesse ramo aqui em Mato Grosso do Sul mesmo o senhor por exemplo era responsável pelo hospital de Ponta Porana Sim, tivemos a grata satisfação de estarmos em Ponta Porana nesses últimos 3 anos fizemos dia 29 de março 3 anos lá e deixamos o primeiro hospital 100% SUS acreditado nível 1 da Organização Nacional de Acreditação e o 16º no Brasil então é uma unidade que ficou nós pegamos ela em uma situação de calamidade mesmo de terra arrasada e deixamos ao longo desses 3 anos praticamente com o mesmo financiamento enfrentando uma pandemia deixamos a unidade perfeitamente habilitada para ser uma sede de micro região e ainda tivemos a alegria de ser o primeiro hospital 100% SUS acreditado do estado Bom, a gente sabe que para administrar um hospital não é fácil a gente enfim acompanha o trabalho de vários hospitais qual que é a receita para dar certo? O primeiro passo é ter uma disposição política e Mato Grosso do Sul tem esse está nesse momento a gente encontra seriedade na secretaria inicialmente na pessoa do Geraldo Rezende e agora atualmente na pessoa do Flávio Brito do próprio governador existem existe essa vontade política havendo essa vontade política Mato Grosso do Sul tem lançado mão da melhor forma de contratação que é a melhor forma de gestão hospitalar e eu sou um amante do SUS sou entendo o SUS como praticamente perfeito mas a melhor forma do SUS atingir essa perfeição infelizmente não é com a gestão pública a gestão pública dizia um professor meu que é besorro voando vai bater a cabeça e ficar com as perninhas para cima e então o estado do Mato Grosso do Sul tem essa vontade política né já desde daquele processo de regionalização né essa aqui é uma unidade que vai ser sede da macro região de Três Lagoas então você tem todo um sistema regionalizado de funcionando e a gestão então com essa vontade política associado com sistema de gestão saudável e com uma OS com capacidade e competência como o Instituto Aqua tem demonstrado a receita do dar certo é essa é juntando essas três coisas né normalmente dá certo né tem muitos imprevistos mas quando há vontade política aqui no Mato Grosso do Sul nessas pessoas que eu citei no governador até o Riedel tem ajudado muito e com todos esses com esses atores investindo com vontade política mais um sistema de gestão que é efetivo e com uma entidade que faz gestão realmente a gente consegue tenho certeza que nós vamos ter um hospital aqui de excelência e vamos buscar o segundo hospital 100% SUS acreditado no estado então aqui não vai ter convênio com particular vai ser só SUS sim aqui é uma unidade SUS mantida pelo sistema único de saúde pelo estado e de forma nenhuma se admite qualquer forma de pagamento ou de qualquer aqui é 100% SUS hospital e vamos ser hospital escola também a nossa pretensão um outro viés importante para essa unidade aqui é ser hospital escola a universidade federal tem o curso de medicina e precisa nós temos uma estrutura foi muito bem feita aqui tem salas de aula tem todo um anfiteatro com mais para 200 pessoas e toda a estrutura para a gente ser hospital escola também então nós vamos trabalhar e vai ser a unidade mais importante da macro região sanitária de três lagoas e uma unidade que vai também ser campo de estágio para os alunos de medicina e de enfermagem da universidade federal como que as contratações vão dar início a partir dessa semana para o começo para esse início de funcionamento quais são os serviços que serão oferecidos serão em etapas né sim nós temos um 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 cronograma de implantação esse cronograma inicia com o atendimento ambulatorial que é o atendimento que não envolve a internação né consultas ambulatoriais pequenas cirurgias e até que você passa aí a fazer as internações as clínicas básicas serão todas elas atendidas vai ser uma unidade de média e alta complexidade na plenitude da unidade nós vamos fazer até a a ter hemodinâmica aqui né então toda a cateterismo todos esses procedimentos de alta complexidade em cardiologia a gente vai fazer aqui então inicialmente nós vamos começar com o com a implantação do ambulatório né um ambulatório com várias especialidades com várias especialidades médicas né fisioterapia vamos ter uma boa estrutura em fisioterapia também e então o primeiro passo respondendo a tua pergunta vai ser a implantação desse ambulatório grande de especialidades quando aqui começa a funcionar como um todo 15 de junho depois os próximos passos plenamente a gente tem por contrato até oito meses mas eu tenho certeza que bem antes disso a gente já vai estar fazendo internação e serão em torno de 600 internações entre média e alta complexidade 609 internações nós temos por contrato e isso é bom que se diga também nós temos um contrato a organização social ela tem um contrato com metas então ela é avaliada por essas metas e a gente exige o cumprimento e o estado nos exige o cumprimento de cada uma dessas metas uma dessas metas é fazer mais de 600 internações por mês entre média e alta complexidade e isso na plenitude do atendimento a respeito de contratações de médicos profissionais vocês acreditam que vai ser fácil essa contratação vai ter médicos suficientes profissionais suficientes para essa demanda boa pergunta mas a gente tem dentro da expertise do do instituto aqua nós temos já são quase 30 hospitais que a gente ministra no Brasil então são a gente não faz a contratação direta do profissional nós contratamos uma empresa que vai por blocos de serviços contratar os profissionais e essas empresas são empresas grandes que tem 200 300 profissionais e uma vez que elas manifestam interesse em pegar um bloco de serviço aqui se for necessário elas trazem de fora o profissional normalmente o profissional da cidade mesmo consegue atender é tá aí gente o diretor do hospital regional de Três Lagoas seu Demetrios assumiu já chegou essa semana aqui em Três Lagoas vai ficar responsável pelo hospital regional ele está vindo de Ponta Porã nesta semana então o instituto aqua começa o processo de contratação dos profissionais muitas pessoas estavam perguntando como eu faço onde eu levo currículo é pelo site do instituto não adianta lá no hospital regional no site do instituto aqua.gov tem lá vai estar aberto um cadastro para que você possa se inscrever para essas vagas do hospital regional de Três Lagoas vai ser disponibilizado esta semana viu gente até então não está disponibilizado essa semana ainda vai ser disponibilizado lá um link para você fazer o cadastro e aí o instituto vai analisar se a pessoa preenche o perfil para qual vaga quais são as vagas que serão ofertadas ao todo serão aí mais de 500 vagas claro que não vai contratar as 500 pessoas ao mesmo tempo é um processo que se inicia vai começar contratando médicos tem enfermeiros atendente enfim então se você tem interesse é só ficar atento a entrar lá no site do Instituto Aqua a gente vai divulgar aqui também assim que esse link for disponibilizado para que você possa fazer o seu cadastro mas está aí é uma realidade a gente que já acompanha esse processo de construção do hospital aguardava com tanta ansiedade assim como os moradores a população desde 2011 né começou todo esse processo do hospital regional desde o seu anúncio da pedra fundamental da ordem de serviço em 2014 obra paralisada agora está aí uma realidade a empresa já assumiu e a partir de junho já inicia então os primeiros atendimentos é um processo que ainda vai levar um certo tempo para estar funcionando toda essa estrutura pelo contrato a empresa ela tem oito meses para colocar deixar o hospital funcionando plenamente mas conforme o diretor disse eles querem antes disso já estar com o hospital funcionando aí depois vem a terceira etapa que são outros serviços que serão oferecidos o hospital é grande e ele vai ser maior ainda tem um outro bloco que será construído que daí vem a parte de UTI enfim outros serviços que serão disponibilizados no hospital regional de Três Lagoas 7h53 e por falar em saúde eu estou recebendo aqui um recadinho do José Pereira ele disse olha Ana meus filhos tinham consulta hoje mas foram canceladas pois o posto de saúde do bairro Vila Piloto está sem médico a atendente disse que não tem previsão para o médico atender pode isso Três Lagoas não né intervalinho eu volto Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 telefone 3522 0454 venha construir com a gente no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região todo o trabalhador ele almeja ter um pedacinho de terra titulado hoje nós estamos com 16 anos de assentado então há 16 anos esperando esse título e não veio o governo federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil o Itamaraty mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br a gente vai ser dono do pedacinho de terra governo federal pátria amada Brasil empresário agora o papo é com você faça parte do maior movimento empresarial da região e coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul além dos mais de 90 anos de história a nossa associação coleciona feitos fazendo de Três Lagoas uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você empresário tem à disposição e claro uma rede de networking com mais de 300 empreendedores pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais faça parte do nosso time faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas 7 horas e 56 minutos gente você já teve alguma dúvida jurídica e não sabia onde conseguir a resposta ou ainda pensou que seria alguma justiça né e na realidade poderia ser resolvido durante uma mediação bem gente isso é mais comum do que parece e para ajudar os moradores que possuem essas necessidades foi criado o projeto ajuda legal no campus da UFMS aqui de Três Lagoas viu gente a Tati Silva preparou uma reportagem para a gente falando a respeito deste projeto os xarás João Carlos e João Pedro pai e filho foram juntos em busca de cidadania é que o jovem João Pedro de 17 anos não tem até hoje um RG eles foram até o núcleo de assistência jurídica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e foram orientados em como emitir o documento de identidade parei aqui de frente só para me pedir uma informação aí acabei conhecendo aqui eu não conhecia aí fui bem recebido e fui informado o que eu precisei e eles me indicaram aonde eu vou tirar o RG do meu filho e você 17 anos não tem até hoje um RG por que moço? então desenrolou para tirar o meu RG vai tirar agora que eu vou registrar na pissaria a precisa do meu RG então a necessidade foi o emprego o seu futuro patrão pediu seus documentos e você não tinha isso o RG é um documento de emissão rápida uma identidade básica e que todo brasileiro possui ou quase todos o João não está sozinho nessa história foi a partir de necessidades como a dele que nasceu recentemente o projeto ajuda legal formado por alunos e professores do curso de direito da UFMS conforme explica a coordenadora do programa Ancila Caetano Fuzichema olha o projeto ajuda legal nasceu exatamente da necessidade que a gente começou a perceber no pós-pandemia porque a comunidade como um todo principalmente a comunidade carente começou a aparecer na universidade com um sem número de problemas a gente não sabia direito como diagnosticar isso e aí a partir daí nós começamos a vislumbrar a possibilidade de um projeto de extensão que atendesse a comunidade e também ajudasse toda a comunidade acadêmica o morador que tem alguma dúvida jurídica pode vir ao campus 1 da UFMS e aí ele vai ser atendido inicialmente aqui no laboratório de desenvolvimento humano e é recebido por um dos 315 alunos inscritos no projeto ajuda legal o atendimento é rápido e de graça o pós-pandemia é difícil há um sem número de problemas familiares consumidor e até mesmo problemas que não são necessariamente jurídicos as pessoas não tem noção dos mais comezinhos problemas que elas têm e nem mesmo como resolver então nós idealizamos o projeto ajuda legal no sentido de fazer com que a comunidade fosse acolhida fosse bem atendida e cabe aos alunos a partir do quarto semestre do curso de direito fazer uma triagem a partir do problema que apresentaram pelo assistido que chega aqui para a gente imaginar onde é que ele tem condições de resolver aquele problema pode nem ser que seja aqui e aqui nós temos tanto o núcleo que judicializa demandas mas também o núcleo de conciliação e mediação ou seja nós tentamos resolver o problema de forma amigável para evitar a judicialização no conflito e também um laboratório de direitos humanos para fazer atendimento em geral no sentido de potencializar a cidadania dessas pessoas o Calil é um desses estudantes ele está no sétimo período do curso de direito e quer seguir carreira na advocacia o caso que mais me marcou é que a população a maioria tipo assim procura nossa ajuda por não saber qual atendimento onde que ela pode ser atendida a maioria das vezes vem aqui no local pode ser nenhuma dúvida jurídica às vezes é uma dúvida corriqueira que qualquer uma pessoa pode passar por essa dúvida e não sabe onde ser atendido a maioria das pessoas perguntam onde que eu posso fazer um CPF um RG onde que eu posso tirar a segunda via de uma conta de luz ou uma conta de água que está atrasada nesse sentido tipo assim porque a maioria da população não tem o entendimento de onde que ela pode sanar as dúvidas delas aí elas vêm aqui e a gente tenta fazer o máximo possível para tentar ajudar ela na medida do possível e fora também as outras ajudas tanto nas áreas de direito direito civil direito de família muitas vezes em alguns casos aqui prestação de alimentos investigação de paternidade divórcio até mesmo união estável De acordo com a professora Heloisa Portugal que também é coordenadora do programa Ajuda Legal o projeto tem foco em três pilares servir de prática jurídica aos alunos contribuir com a comunidade carente e desafogar o poder judiciário Do ponto de vista de dúvidas e atendimento chegam por exemplo documentos como regularizar às vezes terrenos tem pessoas com terrenos que estão aptos a serem fruto de uso capião então eles vêm tirar dúvida o que precisa etc problemas com impostos e documentação básica do ponto de vista de conflitos tem muito conflito patrimonial o pós pandemia nos deu uma herança de muitas dívidas então tem pessoas com vários problemas com o nome com entre aspas sujo querendo fazer uma composição de dívidas problemas familiares a maioria é possível resolver sem a judicialização o que é importante nisso e que a gente chama de tem um termo técnico de justiça multiportas a gente sabe que o judiciário está lento está cheio de demandas então quanto mais demanda a gente consegue resolver através da composição amigável através de círculos restaurativos e até tirar a dúvida que a pessoa pode resolver sem judicializar nós deixamos o judiciário mais célebre para os problemas mais complexos então sim é possível que a maioria dos problemas sejam resoltos sem judicialização A Stephanie também está prestes a concluir a faculdade de direito e para ela o contato com a comunidade ensina na prática o conteúdo dos livros Acho que esse preparo feito aqui como estudante ele é muito importante não só para o estudante mas para a comunidade também porque a gente consegue dar uma ajuda especializada para a comunidade que precisa e acredito que seja um ponto fundamental da nossa formação acadêmica porque é aqui que a gente aprende na prática como que a gente vai conseguir lidar com essas pessoas na nossa vida profissional O Ajuda Legal nasceu há menos de um mês e já fez mais de 10 atendimentos A previsão é de que entre 30 e 40 moradores de baixa renda sejam atendidos de graça a cada semana Para isso basta o morador chegar no Campos 1 da UFMS Muito bacana né gente esse projeto que bom atendimento de graça gratuito para a população se você precisa de algum atendimento jurídico é só entrar em contato então com o pessoal de direito do curso de direito no Campos 1 da UFMS 8 e 4 já não dá tempo de mais nada já estouramos aqui né Antônio Luiz muito obrigada a todos pela audiência pela sintonia a gente volta amanhã a partir das 6 e 30 em mais uma edição do RCN Notícias até lá Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Indústria Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você ACITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Nós somos a pisadinha da explosão Essa é pra tocar no seu radinho E pra bombar no TikTok Avisa pra geral que hoje é curtição Avisa pra geral que hoje o pai tá on Toma me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 Obrigado.